Olha aí pessoal, mais uma promoção de veículos aqui em Brasília, Distrito Federal, estamos aqui no Feirão Alexandre dos Carros aí, corretor aqui de Brasília, como é que vocês estão, tudo jóia? Estamos aqui com mais essa promoção aí, ó Estamos com essa Mitsubishi 2013, quatro pneus novos Muito nova, a diesel Olha os pneus dela tudo zerado Isso aqui é câmbio manual, né? Ela tá com quantos mil rodados, o senhor falou? Tá com 250 mil Ela tem duas tipos de rodas? O senhor dá tudo na hora da venda Olha aí pessoal, tem dois jogos de rodas, tá? Tem esse jogo aqui Tem esse jogo de rodas e tem um jogo de rodas de ferro também que ele dá pra pessoa que comprar o carro Ó, carro de asfalto, você vê o chassi da caminhonete aí A pintura dela não tem defeito, até agora eu não vi defeito Fizeram esse estribo pra ela aqui, ó Personalizado, super resistente, dura pro resto da vida esse estribo aí Deixa eu filmar ela por fora, já vou filmar por dentro, vou abrir o capu ali pra ver o motor Ó que caminhonete nova, pessoal Isso aqui é uma Triton Ela tem 165 cavalos Motor 3.2, né? Ó, carro nunca bateu na vida, tudo original Protetor de caçamba dela aqui, muito bem cuidado É sinal que não leva galão de óleo, né? Geralmente, as caminhonetes que é usadas em fazenda, usam muito esses negócios de galão de óleo Ó, pra não falar que ela não tem um ranhadinho, ela tem aqui, tá? Eu tenho que falar aqui, ó, detalhinho Mais uma ranhadinha aqui, mínima coisa Então eu tenho que falar pra vocês, porque nós trabalhamos com a verdade A verdade, você fala ela 1500 vezes, é mentira, você vai sempre querer melhorar ela Essa aqui, não, essa caminhonete é boa, só aquele detalhinho Coisa de utilitário mesmo É nova, pessoal, zerada, já já eu falo preço Fica no vídeo até o final, hein? Vou mostrar lá por dentro aqui Ó, zerada, ó Painel dela perfeito Tem manual de instrução que eu tô vendo ali Ó, todas seladinhas, original Qualidade, hein? Os bancos são de tecido, vão que não esquenta Né? Ó, o câmbio dela é manual Você que gosta de engatar aí, ó Sentir a máquina, tá aí Ó, ela não tem som, tá, pessoal? Tô vendo aqui Ela não tem som Ela tem o manual de instrução dela aqui Que eu tô vendo que é um monte de coisa aqui, ó Bastante coisa, ó Manual dela Tá aqui Método é zero Tá pouco rodado Tá com 250 mil quilômetros Por causa de 2013 Tá na média Aí, pessoal O banco dela tá zero Não tem defeito Carro limpo, higienizado Você vê que é um carro de asfalto Você vê que é um carro Cuidado, entendeu? Vou abrir o capô dela Pra ver aqui se não é batida Mas não é porque eu já conheço aqui, ó Farol original A grade toda original Alinhamento do carro aqui tá perfeito Farol de milha Tem rastreador Tem rastreador Tem corta-corrente Tem tudo, pessoal 2013 13, câmbio manual A diesel completa Motor 3.2 Vou abrir o capô dela Olha aí, pessoal Abri o capô dela Todo original Ó Rapaz Todo originalzinho Nunca bateu, viu, pessoal Toda selada, ó Sela aqui da Mitsubishi Motor Um dos melhores Motor que tem 3.2 Aqui é motor que aguenta, pessoal Isso aqui eu vou falar Pra você Aguenta mais que o motor da Hilux Isso aqui é feito Pra correr em rali Isso aqui tem durabilidade Pode funcionar aí, amigão Vamos escutar Mais do céu Olha aí Que motorzão, hein Aqui é motor Que é usado Em carro de rali Aqui a durabilidade dele É mais de um milhão de quilômetros, pessoal Foi feito pra Pra aguentar Beleza Pode desligar aí, meu irmão Motor dela tá Filé Motor dela tá muito bom Mas se você quiser chegar aqui em Brasília E quiser levar no mecânico É toda prova, tá Mas o motor dela tá muito bom Pelo barulho E a gente já vê Que o motor dela tá muito bom Entendeu 2013, 13 94 mil reais, pessoal Isso é oportunidade, hein 94 mil reais Ela é muito boa O câmbio manual Se você quer uma caminhonete boa Pra usar Carro Durabilidade tremenda Tá aqui, ó Ainda vai levar dois jogos de roda Vai levar esse jogo de roda ali Que ela tem E tem um jogo de roda de ferro Tá Nota 10 pra essa caminhonete Aquele arranhadinho de trás Isso aí não é nada Tá Agora eu vou ver o IPVA Como é que vai estar com ele aqui Já te fala aqui Deixa eu perguntar pra ele Como é que tá o IPVA Bom, pessoal Conversei com ele aqui Tá Ele vai pagar o IPVA 2023 pra você E vai segurar o preço De 94 mil reais Então Isso é oportunidade Se você gostou Não demora a me ligar Tá O carro tá aqui em Brasília Distrito Federal Encontrei ele É particular Primeira vez que ele tá vindo Aqui no ferrão de automóvel Aqui Tá Olha o tanto de caminhonete Que tem aí, pessoal Beleza, meu querido Um abraço Deus abençoe Um inscrito aqui Que passou Mas é isso aí Qualquer coisa Chama nós no zap Tamo junto e misturado 94 mil reais Tá barato esse carro Não perde a sua oportunidade Isso é oportunidade Não perde a sua oportunidade Não perde a sua oportunidade Não perde a sua oportunidade O que é isso?